A Praça Cívica é o berço de Goiânia. A cidade nasceu aqui e se esparramou como rios, o Araguaia e o Tocantins, que até então era goiano, e encontraram os dois o Paranaíba, no que seria o limite, o fim da cidade no projeto da nova capital. A Praça como a nascente dos rios e das ruas da cidade. E já nasceu com este nome para ser a sede do poder, pelo menos do executivo e do judiciário. A Assembleia funcionaria em prédios improvisados até ter a sua sede própria. Tudo o que foi construído na praça era para refletir modernidade e ousadia. Um marco para virar a chavinha do estado roceiro e atrasado de Goiás no começo dos anos 30. Os prédios projetados pelos melhores arquitetos da época irradiavam os novos tempos. Curiosamente, no primeiro projeto da capital, a Praça Cívica seria mais para cima. A dificuldade de abastecimento d'água trouxe o projeto mais para baixo. A Praça Cívica era para ser ali na região que era chamada de Paineira, que abrange ali o marista. E a captação de água, ela seria a partir da serrinha. Mas como a serrinha é muito alta e tem uma questão também da água vir por gravidade, então para eles estocarem a água e a água vir por gravidade, eles escolheram aqui a região do setor, onde é atualmente o centro, na divisão do setor sul, porque daqui ficava mais fácil captar a água do areião. O movimento Art Deco, que dominava a arquitetura moderna naquela época, foi reproduzido em todos os espaços. Prédios e detalhes da praça. Um atrevimento no meio do cerrado. Era para ser a identidade da capital e foi durante muito tempo. Tudo o que fosse construído na infância de Goiânia deveria ter o mesmo traço. E até que houve um progresso, vários outros prédios públicos e até particulares seguiram a mesma linha. O Teatro Goiânia, por exemplo. A estação de trem. A escola técnica. O grande hotel. Até o murinho do Lago das Rosas. Aos poucos, o tal progresso tomou as rédeas da cidade e impôs uma nova paisagem. Tomada de arranha-céus. A Praça Cívica resiste com seu estilo impecável, original. Uma foto, em muitas dimensões, do passado e da história goianienses. Ainda que hoje, os prédios tenham outras finalidades. A Secretaria da Fazenda virou museu. Aliás, um belo registro da história de Goiás. Todos os prédios estão sendo restaurados agora e ganhando uma cor mais alegre. A chefatura de polícia, espécie de chefia das forças de segurança, agora é um espaço de ciência e tecnologia. Só o Palácio das Esmenaldas nasceu para ser a sede do governo e a residência do governador e continua com a mesma função até hoje. Muito tempo depois da criação da cidade, 37 anos depois, a cidade ganhou um monumento que acabaria se transformando no próprio símbolo da nova capital. O monumento às três raças que construíram a cidade. O negro, o índio e o branco. A construção do monumento é carregada de história. Para esculpir as estátuas, a autora precisava de modelos humanos e ela foi garimpar na Escola Técnica Federal alguns jovens que servissem para a empreitada. Um deles foi o Galdino aí, hoje um senhor de 80 anos de idade. Eu sou esse aqui, ó, representando a raça branca. Sou o José Galdino, Galdino, todos me chamam de Galdino. Galdino tinha acabado de servir o exército. Era um jovem parrudo, monitor do curso de marcenaria da Escola Técnica. Por causa da habilidade com madeira, foi o autor do molde da coluna que os três seguram, no esforço de uma construção imaginária. Eu era monitor, ajudava o professor a organizar os alunos. Então, lá era uma escola de educação profissional, na época, aí eu era monitor e ajudava. Então, eles perguntaram se tinha jeito de fazer uma coluna para representar, né? Aí eu mesmo fiz a coluna, tive o prazer de fazer e virar essa coluna de concreto que você está vendo aí. Quando o Galdino foi escalado para ser o branco do time, Neuza Moraes já tinha escolhido o índio e o negro. E os três posaram para uma sessão de fotos que serviria de base para a escultura. A Neuza Moraes falou, vocês vão virar um monumento, viu? E uma coisa para a eternidade. Aí me encheu de orgulho, eu falei, não brinca. O menino que saiu de Pires do Rei, em 1959, 12 anos, Estamos querendo crescer, mas virar um monumento para a eternidade. Eu nunca pensei na minha vida que eu teria esse prazer, sabe? Mas para mim é uma honra representar a raça branca no estado de Goiás. Foram dez bravadores do estado de Goiás. O professor José Gonzaga dava aulas na escola técnica e também foi um dos escolhidos para posar para a foto histórica. Raça negra. O negro é o senhor? Negro sou eu, representei. O professor também conta que durante muito tempo ninguém acreditava que ele tinha sido um dos modelos da escultura. Nem meus familiares, meus filhos, esposa, não acreditavam. Ah, eu não sei o que, isso aqui, porque a gente não contou para ninguém. Muito orgulho, porque é uma experiência incrível. Tanto conhecimento, coisas que ele passa, né? E aí, com esse monumento, fazer parte de Goiânia. E quando você fala Goiânia, tem esse monumento, né? Fala, nossa, meu amor, está ali, ó, representando a nossa sociedade. Três jovens, na época em que esse monumento foi construído, posaram como modelos para esse monumento aí, certo? Certo. E um desses modelos é aquele senhorzinho ali. Ah, que prazer, que lindo. Gostou de saber? Gostei de saber. Gostaria até de tirar uma foto. Orgulho é pouco. Alegria, satisfação, principalmente, Carlos Magno, quando a gente tem a oportunidade de explicitar um pouco, desde a criação até a edificação. E hoje, realmente, constitui um marco para as pessoas de turismo, para as pessoas da parte cultural, porque o monumento é para isso. O terceiro modelo, João Ferro, também professor e que representou o índio, está doente e não pôde gravar com a gente. A Praça Cívica sempre foi um lugar de encontros e manifestações em Goiânia. Durante muito tempo, abrigou a famosa feira hippie, a cara de Goiânia. Também foi palco de shows, protestos, confrontos e situações muito tensas. Em 1961, o então presidente Jânio Quadros tinha renunciado e havia um clima de golpe no ar. O governador Mauro Borges e outros governadores país afora resistiram. Aviões passaram, deram rajadas aqui na Praça Cívica e ameaçaram bombardear quem estava aqui. Inclusive, há relatos de armas militares, metralhadoras, submetralhadoras, que chegaram a adentrar o palácio para uma possível resistência aos militares ou ao possível golpe de 61. A sorte é que o presidente João Goulart tomou posse. Três anos depois, os aviões ocupariam o espaço aéreo da praça. Era o começo do golpe de 64. Mauro Borges resistiu de novo, por pouco tempo. Dessa vez, os militares venceram. Ele resistiu, a praça foi quase bombardeada, e aí depois ele acabou sendo deposto. Ele apoiou o golpe, depois acabou sendo deposto. Em 1983, a Praça Cívica sediou outra manifestação histórica importante, o Comício das Diretas Já. Os brasileiros, naquela época, não votavam para presidente há quase 20 anos, desde a instalação do governo militar, em 1964. A Praça Cívica foi o local onde houve o primeiro Comício das Diretas Já em uma capital de estado. Na época, o então governador Iris Rezende tinha ganhado a eleição, o MDB tinha ganhado a maioria dos estados, e aí perguntaram para o Iris, você topa fazer um Comício das Diretas Já? Já tinha havido alguns pequenos comícios, mas em capital, com essa grandeza que houve, não se tinha observado. E o Iris foi e topou. E aí veio o Dante de Oliveira, o Ulisses Guimarães, o Lula, várias pessoas, né? Calcula-se alguns entre 200 a 500 mil pessoas, com diferentes cálculos, que estavam aqui na Praça Cívica protestando contra a ditadura. Em 1983, eu era um jovem repórter, em começo de carreira, e estava aqui, trabalhando no Comício das Diretas. Não exatamente aqui no chão. Eu estava lá em cima, a bordo de um helicóptero da Polícia Militar. A Praça Cívica também foi cenário de dezenas de manifestações mais alegres, mais festivas. A Praça já recebeu bairros de carnaval. O Bora de Bike, programa da Record Goiás, que estimula o uso da bicicleta, muitas vezes passou pela praça. E Marília Mendonça, já uma celebridade da música sertaneja, lançou na Praça Cívica um novo álbum. Algumas das canções que conquistaram o Brasil ecoaram a primeira vez daqui. Eu quero ver você morar num motel, estou te expulsando do meu coração. Goiânia já passou dos 90 e certamente vai atravessar gerações. E a Praça Cívica vai estar aqui como guardiã do tempo e da história. Um espaço bonito de contemplação e cidadania. Um lugar onde o João de Barro escolheu para viver. E olha o privilégio. Nesse endereço, só moram ele e o governador. E essa praça... é só a Goiás que tem. 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 É só a Goiás que tem.